Eu acho o funk um dos movimentos mais autênticos que a gente teve nos últimos anos, porque o funk nasceu sem pedir licença, ele nasceu porque ele foi uma coisa natural mesmo de um grupo que com a sua bateria eletrônica lá, por pior que fosse, fazia lá umas programações que só quem faz sabe fazer, quem faz faz mesmo e é especial e é importante. No Rio a parada é funk. Música 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 Música